As cenas que o Polito mostrou há pouco, na BR-101, em Capivari, debaixo. A informação que eu recebi é de que uma mulher saiu de casa. Olha, não te quero mais, disse o marido. Não te quero mais, o marido não se conformou. E a mulher se arrancou mesmo. Se arrancou e... de Laguna. Ia para Tubarão ou para Criciúma, se mandou de táxi. Se mandou de táxi e o marido veio atrás. Veio atrás, tu não foge, tu não foge de mim, por telefone. E o resultado, ele não esperava tanto rolo. Ele não esperava tanto rolo, ele esperava interceptar o táxi. Pegar a mulher pelos cabelos, botar no carro, aí deu o rolo aqui. Dali PM, Polícia Rodoviária Federal. Deu esse rolo todo e que engarrafou, está engarrafando ainda o Trânsito Talento na região lá de Capivari de Baixo, Tubarão. A mulher saiu e ele foi, pegou o táxi e ele foi de carro atrás. Tá, 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 perseguindo o táxi. O motorista assim, tem alguém indoido ainda atrás de nós assim. Toca, 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 toca que é ele, toca que é ele. Aí o cara conseguiu interceptar o táxi que a mulher estava fugindo. Manteve a mulher, sai do carro, nega. Sai do carro com a faca e o motorista queria sair. E ele disse, tu fica aí que eu tenho o revólver. Resultado deu nisso aí. Deu nisso aí. A polícia dominou a situação. Houve uma negociação com o Dito Cujo que não queria que a mulher fosse embora. E ele foi retirado do carro e foi levado para a delegacia de Capivari juntamente com a mulher. Mas foi uma correria muito grande. A mulher não queria mais ele, ele queria a mulher. Aí saíram atrás, o casal morava na cidade de Laguna. A mulher teve o rosto machucado. Mas nada de lesões graves, tá. O trabalho foi realizado pela polícia militar e pela polícia rodoviária federal que negociaram a remissão do abandonado.